Muitas vezes vocês dizem assim, eu mal tenho pra mim, como eu vou dar? É aí que Deus multiplica Não foi assim? Com a história do azeite? E da farinha? Eu nem tenho pra mim Mas eu vou entregar Eu só tenho cinco pães e dois peixinhos Eu vou entregar É pouco, mas eu vou entregar Sabe o que aconteceu, minha irmã? Esse egípcio, deram comida pra ele Ele reergueu, voltou a vida E falaram assim, quem você é? Eu era escravo do povo Que levou suas filhas e suas esposas Deixa eu te dizer, a vitória deles estava no próximo Ele disse assim, eu sei aonde eles estão Eu sei aonde está sua esposa Eu sei onde está seu filho Ei, quando você cuida do outro, Deus cuida de você Quando você cuida do próximo, Deus abençoa você Quando você ora pelo outro, Deus guerreia por você Deus guerreia por você E muitas vezes o que a gente precisa é colocar a nossa dor no bolso E dizer, vamos junto Chegaram lá, recuperaram tudo Diga comigo, recuperaram tudo Mas a restituição de Deus não é como a restituição dos homens A restituição do homem é assim Eu tomei O inimigo tomou O teu celular A restituição dos homens é Vou te restituir Vou te devolver igual O que você perdeu A restituição De Deus é diferente Diga assim Deus vai fazer mais do que uma restituição Se prepare para Deus te surpreender O seu marido não vai ser só salvo Ele vai ser pregador da palavra O seu filho não vai ser só salvo Ele vai ser pregador da palavra A sua casa não vai ser só salva Mas ali vai ser cura Vai ser lugar de milagre Vai ser lugar de restauração de casamentos Vai ser lugar de testemunho Porque a glória da segunda casa Será maior do que da primeira Deus não vai te restituir apenas O que o diabo levou Mas ele tá dizendo Você ainda vai sair com lucro Você ainda vai sair com despojos Eu ainda vou dar mais Eu ainda vou fazer mais na tua vida Mais por você do que você imagina Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem sequer chegou no teu coração Aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam A restituição de Deus Eu vou te dar muito mais Do que você perdeu A Bíblia diz que não faltou nada Diga comigo Não vai faltar nada Nem um fio de cabelo Vai ficar Nas agarras do inferno Deus está visitando As próximas gerações Porque a partir de você A maldição é quebrada A partir de você Deus está transformando Maldição em bênção Nunca ninguém na tua família Prosperou Vai começar a prosperar Por você Nunca na tua família Um casamento deu certo O teu vai começar a dar Deus vai abençoar Os teus filhos Os teus netos Os teus bidnetos Gerações e gerações Serão abençoadas Com a bênção Que Deus está Depositando Sobre a tua vida Hoje Se você crer Levanta do teu lugar E adore o Senhor Adore o Senhor Deixa eu te dizer O que Deus vai fazer Na sua vida Não é tão simples Vai ser extraordinário Você vai ser livre Ah, mas e Clague Como ficou? Ficou queimada Porque as vezes Deus queima As e Clague Porque Ele está dizendo O teu próximo destino É o trono O teu próximo destino É o lugar Da tua promessa Saúl morreu Chegou a hora De você viver O que eu te prometi Quando o nível De guerra aumentar Talvez a tua promessa Esteja mais perto Do que você imagina E a Bíblia diz Que eles voltaram Com os despojos E os duzentos Que ficaram Os quatrocentos Que foram Disseram assim Pega só a sua mulher Pega só o seu filho E basta Vocês não vão ficar Com mais nada Davi disse assim Não, não, não Eu sei Que foi a graça Eu sei Que foi o favor E merecido Eu sei Que eu não merecia Mas Deus fez Por mim Cuidado Para você não fazer Da graça de Deus Um lugar de posse Ele falou assim Deus me deu De graça E ali foi instituído A lei dos despojos Tantos que ficaram Na retaguarda Tanto os que foram Todos vão ter A mesma medida Daquilo que trouxeram Da guerra Vai ser repartido Da mesma medida Por que? Quem faz da guerra A vitória Quem traz da guerra A vitória É Deus E Deus Ele é justo O erro Estava no coração Dos duzentos Que ficaram Não Foi dos quatrocentos Arrogantes Cuidado com a arrogância Cuidado Ah, eu sou espiritual demais Eu subo um monte Eu jejuo Eu faço o voto Que bom Meu irmão Que você faz Ajuda quem não faz Ajuda quem não está Conseguindo orar Ajuda quem não está Conseguindo ler Bíblia Liga e fala Eu liguei para orar Para você Em vez de ligar Para falar mal Da vida dos outros Fala Eu liguei Para orar Por você Quem está pegando E os despojos Foram repartidos De maneira Igual Porque Deus Sabe Até onde Você consegue Ir E hoje Deus vai fazer Uma restituição Na tua vida As meninas Do louvor Podem subir aqui Em nome de Jesus E eu creio Que essa palavra Hoje Veio para Fortalecer Teu coração Ainda que as guerras Estejam solitárias Ainda que você Se sinta sozinha Sobre você Há uma palavra E ainda que o inimigo Se levante Ainda que o inferno Guerreio Sobre você Há uma promessa Fecha seus olhos Aonde você está Oh meu Deus E eu vou cantar Essa canção E você crê Que a partir de hoje Deus vai iniciar Algo novo Na tua história Porque você Vai se posicionar De maneira diferente Você vai entender Que você não depende De A De B Para viver As tuas promessas Tudo o que você Precisa É de Deus Tudo o que você Precisa É do teu pai E você vai dizer Deus vem me visitar Derrama algo novo Sobre mim hoje Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Diga Espírito Vem Espírito Vem Espírito 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 Vem Espírito Vem Espírito Santo Fale isso Eu quero Eu quero viver Algo novo O novo sobre a minha família Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Fazendo todo medo Fazendo todo medo